E aí galera, o que foi que eu vou fazer com o vídeo aqui? É mais um vídeo pra vocês. Bom, eu dei uma melhorada aí, em... Na nossa personagem. Comprei umas... Coisitas... Pra ele... É... Vi uma visualizada... No que tem que fazer. A gente tem que ter... A gente tem que ter... Vou mostrar pra vocês aqui... A gente tem que ter... 20 páginas disso aqui ó. Pra poder ter todos os códigos... Pra poder... Passar, né? Num labirinto. Bom... Então... Então... Um... 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 Vamos lá. Beleza, esse é o meu segredo. Eu comprei essa lama. não modifiquei a segunda, comprei esse percelete, para ficar um pouco melhor né, questão da vida né, não mudei muita coisa, a perna também só mudei um pouco também, para ter 16% de ouro, só, tá, fizemos o primeiro segredo, vamos ir para o mapa 2, vamos passar a primeira fase aqui, e do 2 eu já faço o segredo, faço uma fase e um segredo, faço uma fase e um segredo, e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que é o baú né Mas podem seguir que vai certinho Agora vamos para o nível 4 Vamos para o nível 4 Vamos para o nível 4 Agora vamos para o nível 5 Vai ocorrer antes Mas vamos para o nível 5 Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, é isso, gente? Vamos lá. Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer o segredo do nível 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora... Tchau, tchau. Só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é uma coisa mais bonita. Tá, vamos agora para o nível 5. Você seguindo aqui o passo a passo, vocês não vão ter que ir atrás das 20 páginas porque estamos só rodados no mato inteiro, então vocês vão ter que rodar o mato, andar e andar e andar. Caso vocês não terem que gastar tanto tempo fazendo isso, eu resolvi importar para vocês, já está mais fácil. Vamos fazer o nível 5. Vamos lá. 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 Ok, o segredo 6 é completo. Vamos. Vamos lá. 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 O esta... O esta... O esta... O esta... O esta... Vamos para o lado de novo... O esta... O esta... O esta... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morte. Vamos lá. 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 Agora é... Vamos fazer o S contra o Sul. 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 Agora... A oeste... Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Agora vamos no... Ok. Agora vamos no... Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o teste. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos pro... Não resiste. Vamos pro... 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 Ó esse... Vamos pro... 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 Péssimo quanto esse gelo eu já tinha morrido. Ele arranca um pouco de sangue. Tá, bom que você queria primeiro, para poder não finalizar o cenário. Péssimo. e que é eu não vou estar falando eu 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 Um F? Espera, é uma forma do F, né? O F, então agora é o W. O S. O S, o S, o S, o S, o S O S, o S O S, o S O S O S O S O S O S Agora... Ah, ué? O S, o S O S O S O S O S O S O S O S O S O S tinha sido é né mas um é novamente o 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 tá nada interessante o 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